A Polícia Civil tem recebido diversas denúncias de pessoas que estão registrando boletins de ocorrência, reclamando de que, quando foram retirar o benefício do auxílio emergencial, alguém já havia sacado. O caso chama a atenção da Delegacia Regional. São vários tipos de situações. Está sendo uma demanda muito recorrente aqui na Delegacia, muita gente procurando a Delegacia para registrar a ocorrência a respeito de saque fraudulento do auxílio emergencial, a respeito da pessoa que chega para sacar o auxílio emergencial e chegou lá e foi pago algum boleto sem o conhecimento dela. O Delegado Regional Alcides Martins explica o que as pessoas que estão sendo vítimas desse tipo de crime podem fazer. Qual é o procedimento que deve ser feito? A pessoa vítima tem que procurar a Caixa Econômica para contestar esse valor. Eventualmente se pede que seja registrado um boletim de ocorrência na Delegacia, pode vir aqui até a Delegacia registrar a ocorrência, que ela apresenta esse boletim na Caixa Econômica para esse valor ser contestado. A Caixa Econômica compartilha esse boletim com as polícias e eventualmente se no curso da investigação maior que está sendo feita for necessária alguma informação a mais por parte da vítima, a polícia procura essa pessoa que foi vítima para prestar essa informação na Delegacia de Polícia. Uma investigação também já está em curso pela Polícia Federal, identificando essas várias situações. Existem investigações em curso na Polícia Federal porque são diversas situações diferentes. Muitas vezes é uma pessoa que não está incluída, que não atende aqueles requisitos para ter o auxílio e de forma maliciosa vai lá e requer o auxílio. Outras vezes é um familiar da pessoa que tem o auxílio que de alguma forma maliciosa pega o celular, pega algum documento daquela pessoa e faz um saque. Outras vezes isso acontece por um ambiente virtual, que é o que está acontecendo mais comum. Alguma pessoa que tem algum certo conhecimento de informática faz a recuperação de senha pela internet. Quais cuidados nós devemos ter? A primeira coisa é tentar fazer uma senha que não seja tão fácil, que não seja a data de nascimento, por exemplo. É fazer uma senha um pouco mais complexa de outra pessoa tentar e recuperar essa senha de uma forma mais fácil. E ter atenção com nossos dados pessoais, com atenção com o celular, que hoje em dia a gente salva tudo no celular. E a gente tem que ter esse tipo de atenção.